Qual o melhor curso de desenho? Qual o melhor curso de desenho? Isso pra mim soa como... Quem é melhor? A Marvel ou a DC? A resposta pra mim... Pra mim é que... Nem a Marvel e nem a DC. Meu nome é Luciano Mouques. Eu tenho super-heróis brasileiros que são monumentos públicos em diversas cidades. Série de TV e inclusive em outros continentes também. O que traz uma respeitabilidade porque em nosso país todos os modelos todos os modelos de desenho são sempre de personagens de fora do país. É do Japão, Estados Unidos e a minha ideia como artista sempre foi de criar um super-herói brasileiro. Então é um orgulho pra nós, né? Aqui da Restinga temos um super-herói, né? As crianças já estavam bem curiosas pra vim ver e gostaram muito. Com uma satisfação enorme ver o nosso super-herói da Restinga, né? E toda a família, todo o pessoal da Restinga é espetacular. Eu tô emocionado. O caminho, que é o caminho que eu segui que é um caminho muito difícil que é tu criar o super-herói. Tu trabalha pra ti mesmo e tu é o criador do super-herói. E aí tu contrata outros desenhistas que vão fazer, vão desenhar o teu super-herói mas conforme as tuas histórias. Ele vai ser sempre teu super-herói e cada artista vai colocar o seu estilo. O seu estilo. A abelha girl, mais gorda, o super-tinga, mais magro. Mas sempre será o super-tinga. E aí onde é que chega a ter isso? Eu sempre pensei em dar um curso. Eu sempre pensei. Olha só, todo um conhecimento que a gente vai adquirindo e aí eu vejo assim um monte de gente fazendo super-heróis mas eles ficam sempre naquele desconhecimento preso ao preconceito que a gente verdadeiramente tem. Um público grande que gosta de super-heróis mas que não conhece o super-herói nacional e alguns que tem um certo pré-conceito pré-conceito, nem conhece, sabe? Mas dentro dessa construção toda eu gostaria sempre de dar um curso um curso online porque eu dou oficina faço exposição de arte nas cidades onde tem monumentos e aí eu acabo tendo essa relação direta com os jovens e acabo dando uma oficina um mini workshop conversando mas eu gostaria de dar um curso de dar um curso online essa jornada de criar um super-herói e criar outros super-heróis de outras cidades é muito trabalhoso exige muita energia existe... é uma construção é uma construção onde tu trabalha junto do nada porque tu é único se tu fosse norte-americano seria muito mais fácil porque há tantos super-heróis e aí tu é mais um que segue o processo dentro de um mercado que já tá dominado no mundo todo inclusive o brasileiro tá dominado então é muito mais fácil a dominação mas quando tu é brasileiro tu não tem mercado nenhum em lugar nenhum nem mesmo no teu próprio país esse é fato quando a gente... a esse que segue o caminho que vai seguir a minha jornada não tem um mercado não há um mercado é o Homem-Aranha é Marvel é DC e dentro dessa construção toda eu fiquei pensando em achar um curso e aí conversando porque eu sou do tempo mais antigo do Hotmart dos cursos e aí eu achei um curso que eu faria que é o meu perfil que é desenhando a mão desenhando a mão um princípio base um curso barato acessível a todos e que eu estou divulgando então se eu estou divulgando eu também sou responsável sou responsável também entendeu? então isso é muito legal eu penso assim ó que todos nós que temos esse sentimento de gostar de desenhar porque a primeira coisa que a gente faz é desenhar antes de saber o próprio nome pelo menos comigo foi assim eu acredito que seja com todos nós então por isso que eu estou dizendo para vocês olhem 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 para mim dentro desse processo eu posso ajudar e muito e na verdade o meu sonho é esse continuar a jornada continuar o legado e que os super heróis brasileiros povoem todo o Brasil povoem todo o Brasil porque isso gera emprego e gera renda o cara não precisa ir lá para os Estados Unidos para desenhar para Marvel para DC ele pode desenhar aqui no Brasil para mim para mim há outros profissionais que desenham que fazem roteiros porque não tem como eu fazer todo tipo de coisas como vocês veem no fundo quadros capacete coisas de série de TV também tem o game que outras pessoas fazem entendeu? então eu acho que essa é a construção e eu estou falando isso para você para você para você que chegou aqui agora e pensa assim poxa vida eu quero desenhar eu quero fazer um desenho e meu desenho não é tão bom eu quero aperfeiçoar eu sei lá eu quero desenhar e é legal esse contato de fazer o curso e de manter essa relação também comigo comigo o cara para você pô mas como é que tu puxa vida teu super herói tem uma estátua na África o teu super herói está em 50 países como? como? como isso? como? como que faz? como que não faz? e todo esse processo e essa jornada a gente vai trilhar junto por isso que é interessante clica na descrição faça o curso e estaremos juntos nessa jornada nesse mundo dos super heróis porque isso está dentro da gente e a gente não consegue sair disso e eu quero realmente eu quero realmente que a gente vença e eu quero realmente